Música Uma pequena câmera fez imagens de alta qualidade do passeio de uma tartaruga marinha pela grande barreira de corais na Austrália. A ONG Internacional WWF fixou a câmera no casco da tartaruga como parte de um projeto sobre a poluição que afeta estes animais. A ONG Internacional WWF fixou a câmera no casco da tartaruga. Música As imagens mostram algumas das cerca de 6 mil espécies que vivem na grande barreira de corais, eleita Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A região, no entanto, sofre ameaça de aumento da acidez do oceano, branqueamento dos corais e perda de nutrientes. A ONG Internacional WWF fixou a câmera no casco da tartaruga.com.br A ONG Internacional WWF fixou ohealth.com.br A ONG Internacional WHO ESTOU FAMO.com.br Legenda Adriana Zanotto